Música Oi meu povo, hoje a chuva veio, hein? Que fica, chove ou não chove? Já choveu Estamos aqui em frente à prefeitura de Copenhague, que é um prédio de 1905 Que tem uma torre, que é um dos pontos mais altos da cidade Você pode subir e visitar, não sei, porque minhas pernas no momento já estão cansadas Ainda vou ponderar Mas aí é um prédio antigo, que vem na região central Estava tendo uma festa aqui, acho que é a parada do orgulho LGBTQIA+, da cidade Tá tudo com estafume, então tá um pouco ruim de ver, mas aqui dá pra ver um prédio Música Hoje, por conta da chuva, a gente não sabia muito bem o que fazer Mas aí você tá agora rindo da minha cara porque não tá mais chovendo, né? Tudo bem Aí a gente tá só andando, assim, tal Chegamos aqui do lado do centro de arquitetura dinamarquês E aí simplesmente tinha um homem nu ali E ele pulou dentro d'água, no meio da rua, assim, normal Ele tá andando nu agora, eu tô em choque Gente, todo mundo que passa tá espantado com homem nu Então realmente não é uma coisa normal, tá só ele sozinho pulando E ele vai, ele pega impulso, entendeu? E aí as partes dele balançam Assim, né? Eu quis filmar, mas o Marcos me repreendeu Mas na verdade tá filmando mesmo O homem tem roupa Música 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 De chove no chove Foi 110 a entrada, cada adulto E é um museu de história que vai ver da Idade da Pedra Aí vai mostrando várias coisas Tem uma parte sobre os vikings, né? Porque era aqui, né? Eles eram daqui Música 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 É focado na história da Dinamarca, né? Mas tem coisas de outros países também E tem uma reclamação que é Está insuportável o calor Tinha umas partes que estavam boas Mas tipo, de repente ficou muito quente aqui dentro E eu não sei porque que esse ar condicionado tá desligado Eu não sei, está insuportável A gente vai sair daqui antes de terminar de ver tudo no museu Porque está muito desagradável estar aqui dentro Música 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 Fala aí, Marcinho Clássico Hot dog e chocolate Não sei o que é chocolate, mas é o clássico E o que é um hot dog com bacon Tem hot dog no pão também Tipo, normal Mas, na verdade, não é um pão normal Porque quando vem no pão normal É tipo, cinco centímetros de pão Eu não estou exagerando É muito pequeno É, a linguiça sempre é muito grande E essas barraquinhas sempre tem cheiro de feijão Tipo, quando você está fazendo feijão com linguiça Que eu acho que é para dar linguiça Mas para mim, eu penso mais no feijão Ah, o bacon está enrolado Você mostra o detalhe Tá bom mesmo Deixa eu ter que proteger Ah, tá bom Aham Eu gostei bem de Salsichinha Parecida com a brasileira Só que ela tem tipo uma casquinha mais que eu usar E tem o bacon também Que dá um tchan O pão é tipo um pãozinho Pão brasileiro Pão de sal, pão carioca Não, não, não Você não vai falar pão de sal aqui como a primeira opção no meu canal não É um pão carioquinha Ou um pão de sal Ou não sei como que chama Um cassetinho É o mesmo pãozinho E dentro tem uma maionese Que você não paga essa Bem, junto já E por isso que eu acho que mostarda e um molho de primeira Tá uma chuva bem fininha Mas que segundo o meu ponto de vista Se você passar muito tempo Você vai se molhar Mas não impede o povo daqui de fazer nada E tem um rumo de gente que não tá nem de guardar chuva Capo, um casaco, nada Tá só andando Como se nada estivesse acontecendo Como tá chovendo e parece que vai chover o resto do dia A gente não queria ficar se melando na rua Então voltamos pro apartamento É bom que a gente descansa um pouco também Pra continuar a nossa viagem Porque tem muitos dias pela frente Oi meu povo Hoje é o nosso último dia em Copenhague E agora a gente vai almoçar uma pizza ali no Corsa Pizza A pizza tava bom Era uma pizza mais refinada Não era assim uma Qualquer Tudo muito oleoso Não, era mais refinado e caro Mas tava bem gostoso Eu pudei uma pizza usada E com plantas Que é até um pouco contra os meus princípios Mas só tínhamos a opção assim Toda frescalhada Então Era o que deu pra fazer Essa aqui atrás é a igreja do nosso Salvador Que a gente não vai subir Mas tem como subir a torre lá em cima Ela é tipo um espiral E você tem uma vista bonita da cidade Mas são muitos dragais E é muito apertadinho Porque tem outros vídeos que a gente viu do pessoal lá em cima Tipo Você fica só no espacinho Pra Sei lá Tem que passar de lado Se alguém for passar Por você Enfim É do lado da Cristiânia Que é o nosso próximo ponto Ali assim É a entrada da Cristiânia Que é tipo uma comunidade hippie Que é dentro de Copenhague Mas tipo Não segue as regras da cidade E lá dentro não pode filmar Ou pode filmar em pouquíssimas áreas Eu não quero levar carão Então provavelmente não vai ter muitas imagens E aqui em Copenhague não é legalizado a maconha E lá dentro o pessoal vende Então é por isso que dizem que não é bom filmar Pra evitar tipo Maiores transtornos Mas Assim eu não entendi muito bem Como é a questão das leis Porque claramente Tipo todo mundo sabe o que tá acontecendo lá dentro Mas tipo A prefeitura A polícia não quer fazer nada Enfim Também não acho que seja um problema Não sei Vamos ver como é que é O povo diz que é muito legal Um passeio Não sei o que As minhas expectativas são abaixo de zero Então se for minimamente legal Já vai me surpreender Esse muro aqui ó Lá dentro é a parte que a gente tava andando né Tá vendo que tem uns prédios Que parece que eles são meio abandonados Porque eu acho que o pessoal reaproveitou E eles moram aí Pra morar aí é de graça Você ganha um Um canto pra morar E mora A comunidade tem que lhe aceitar e tal Eu não sei detalhes não Mas se vocês for uma coisa que interessa vocês A internet está aí pra isso né Quando a gente entrou Deu a entender que podia gravar Mas ficou na dúvida Então preferiu não gravar Mas é que a gente entrou Tinha uns restaurantes Tinha uma feira E aí em algum momento Tinha umas placas assim Bem claras Que não podia gravar Então realmente acho que podia Mas eu não sei Ficamos com medo Enfim Quando você passa por essa parte Que diz que não pode Tirar foto e filmar Realmente A venda de maconha É bem aberta Assim bem explícita E o cheiro do local assim Inteiro é bem característico Mas tirando isso Tipo tinha muita gente Tinha muito turista Tinha muita criança Tinha loja de roupa Tinha um mercado assim Tipo com um produto de jardinagem Tem de tudo lá dentro Mas não pode ter carro lá dentro E não podia ter muitas imagens Então só o meu depoimento Tinha uma parte que dizia Que era uma galeria de arte Tinha tipo assim Ah fotos ou o que Aí nós tiramos uma foto Mas no mais A gente ficou na dúvida Agora estamos no Tivoli Que é o segundo parque de diversão Mais antigo do mundo Ou seja O povo na Dinamarca Gosta de parques de diversão Aqui você paga pra entrar E você compra Pra ir nos brinquedos separados Então se você quiser só entrar Tipo assim Ah eu não vou nos brinquedos Vim com alguém só pra acompanhar Você pode Dois adultos Duas entradas Com duas brinquedos ilimitados O básico Não o plus Foram oitocentos Coro de Dinamarquesa Nós já fomos na nossa primeira montanha russa Que é a montanha russa Que existe desde 1914 Vai um homem controlando a velocidade Porque eu acho que nessa época Não tinha tecnologia direito E eu descobri que você pode pagar Por cada atração Mas eu não acho que vale a pena Porque essa por exemplo Era sessenta Acabei de ir na montanha russa do demônio Foi boa Aprovada Bem radical Diz o povo que o Walt Disney veio aqui E se inspirou pra fazer O parque da Disney lá A fila não são tão grandes Mas mais ou menos grandes Dependendo da atração A mais radical tem mais gente Mas assim Se você já foi na Disney Por exemplo Não é nada A fila da Disney De lá duas horas Numa fila Que nem se compara Durante o dia Também tem umas apresentações Show de música De não sei o que A gente passou ali Tava tendo um de balé Tava bem bonito assim Uma coisa bem refinada Do nada um balé É Vamos lá, vamos lá. Esse copo custou 5 coroas, a mulher falou que do lado de fora tem uma máquina que devolve o dinheiro. Mas eu agora vou ficar segurando esse copo, eu acendo dessa máquina, quando eu sair daqui eu vou estar cansada, enfim, se eu deslubri, eu mostro. É muito massa. Estamos na roda gigante, que de gigante não tem nada, ela é bem miudinha, mas estamos aqui. Fui aí nesse brinquedo, foi bem legal, fica bastante tempo de cabeça pra baixo, se você não gosta de ficar de cabeça pra baixo, eu não recomendo. E eu queria fazer uma reclamação, que é, apesar das cidades serem pequenas, o povo é uma novela pra esse brinquedo começar a rodar. Demora assim 3 mil anos, eles têm que agilizar. Meu povo está completamente escuro porque já está muito tarde, teve um show de iluminação aí, foi muito massa isso aí, eu não estava botando tanta fé, mas foi muito massa. Bem-vindo ao Nativity Summer in the Nations, a tribute to the Danish summer, creative music, night, water, smoke and fire. Não, 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 não é, eu acho que você . A gente ia ficar pra ver os fogos Só que os fogos, 11h45 E aí é muito tarde E não tem nada pra fazer muito Porque as atrações, os brinquedos Para não funcionar Tem uma mulher cantando, com uma banda, uma orquestra até legal Mas assim, a gente tá cansado E tá legal, ela canta bem Mas ao mesmo tempo, eu tenho que dizer Que eu odeio versões Tipo assim, eu só gosto quando eu canto a original Cantando, eu sou uma pessoa chata, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse foi o último momento em Copenhague Amanhã estamos indo para Estocolmo Acompanhe os próximos vídeos em Estocolmo Tchau! Acompanhe os próximos vídeos em Estocolmo Acompanhe os próximos vídeos em Estocolmo